De Lula e Bolsonaro veicularam propagandas eleitorais na rádio, vamos ver. A campanha de Lula começou dizendo o seguinte, abre aspas, Bolsonaro vive contando mentiras para esconder a verdade sobre ele e seu governo desastroso. Ele disse que o Brasil vai melhorar ano que vem, mas essa mentira é fácil de desmascarar, fecha aspas. O espaço gratuito também foi usado para apresentação de propostas por parte de Lula, que disse o seguinte, abre aspas, O salário mínimo vai voltar a subir acima da inflação. O auxílio de R$ 600 está garantido e ainda vai ter mais R$ 150 para cada filho de até seis anos. E o Minha Casa Minha Vida, o maior programa de moradia popular da história, vai voltar, fecha aspas. E o presidente Jair Bolsonaro falou diretamente com os nordestinos e agradeceu os votos nessas eleições, declarando o seguinte, abre aspas, que é celebrado neste sábado. A campanha ainda criticou o ex-presidente Lula, dizendo que, abre aspas, no tempo do PT, o nordestino era judiado, só queriam manter o povo na pobreza para ganhar o voto. Grande exemplo de incompetência foi a transposição que prometeram para 2012. Só tinha obra parada, mal feita e superfaturada por causa da corrupção. Fecha aspas.